Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal que eu tô super empolgada Eu tô percebendo que vocês estão gostando muito de vídeos com dicas, ideias, truques de looks, enfim E eu resolvi preparar algo diferente pra vocês Eu separei 10 itens, entre eles 6 roupas, 2 calçados e 2 acessórios E montei 18 looks diferentes pra dar ideias, sugestões pra vocês Eu espero muito que vocês gostem São peças básicas que você pode montar looks incríveis Tenho certeza que você vai conseguir aproveitar vários looks que estão aí guardados no seu guarda-roupa, tá? E se você tá precisando comprar alguma coisa, fica de olho nos itens que eu usei Que eles são super versáteis e coringas, tá bom? Um dos acessórios que eu usei no vídeo foi essa bandana que dá pra usar de diversas formas E tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer Eu fiz de diversas cores, eu vou deixar o link aqui em cima e no box de informações pra vocês verem E é isso, gente! Cliquem muito no gostei se esse vídeo atingir 20 mil likes Sim, eu estou ousada Se esse vídeo atingir 20 mil likes, eu posso trazer uma versão 2 com 10 itens totalmente diferentes Montando novas ideias de looks, tá bom? Então vamos clicar muito no gostei E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho pra sempre receber as notificações, ok? E agora vamos lá pro vídeo! Ah, só mais uma coisa! Tá rolando sorteio lá no Instagram Um mega sorteio com 3 vencedoras e eu tô te esperando por lá Eu também tô sempre interagindo com vocês lá no Instagram Então bora pra lá! Jana Tamparel com 2Fs também, tá bom? Então os itens que eu escolhi para montar esses looks foram Uma calça preta jeans Uma calça jeans destroyed Uma t-shirt preta Uma t-shirt branca Um vestido jeans listrado Uma jaqueta jeans Um coturno de salto tratorado preto Um all-star branco Um óculos de sol E uma bandana vermelha Então vamos lá! As primeiras opções vão ser usando a calça jeans destroyed Então pro primeiro look eu coloquei a t-shirt preta Com um nozinho na lateral A jaqueta jeans e o coturno preto Olha só! Esse nozinho na blusa já deixa o look diferente Parecendo um cropped, né? É um truque super legal que eu amo fazer O próximo look é com a mesma calça A mesma blusa Mas eu coloquei um all-star branco nos pés E a bandana na cabeça Com o cabelo solto E eu amei vocês! Próximo look Troquei a t-shirt Coloquei a t-shirt branca Amarrei a jaqueta jeans na cintura E coloquei a bandana no pescoço A bandana também tem mil e uma utilidades Vocês vão ver nesse vídeo Ainda com a mesma calça Coloquei a t-shirt preta E o coturno preto E amarrei o cabelo lá em cima Eu tinha mostrado antes a opção com jaqueta Agora sem jaqueta também fica lindo Próxima opção Com a t-shirt branca O all-star branco E um óculos escuro O que vocês acharam? É um look básico Mas mega estiloso, né? E se você quer sair do básico com esse look Coloca um coturno preto com um saltão nos pés Amarra a blusinha ali no lado Faz um nozinho E coloca uma bandana no cabelo Que você vai arrasar Vai transformar aquele look básico Em um look super descolado E agora vamos mudar a calça? Vamos fazer looks com a calça preta Olha só T-shirt branca Calça preta E o coturno Ah, e um óculos também, né? É um look básico Com preto e branco Mas com o coturno de salto Já deixa um toque especial pro look Vamos trocar t-shirt branca pela preta Olha só Eu amo o look assim todo preto Eu não tinha muito costume de usar Mas ultimamente eu tô viciada E aí a t-shirt branca com a jaqueta jeans Também fica uma combinação incrível E essa bandana no pescoço eu tô usando demais Gente, fica muito estiloso Pro próximo look coloquei a All Star nos pés E a jaqueta jeans no ombro Gente, a All Star é vida, né? Porque é muito confortável E ainda mais branco Que tá super na moda Amei vocês Esse look é parecido com um que já passou Mas eu amarrei a jaqueta jeans na cintura Prendi o cabelo e coloquei a bandana em cima Pra vocês verem que como pequenos detalhes Já mudam completamente o look Agora tudo preto E só um All Star branco nos pés E a bandana vermelha no pescoço Ah, e uma dica também é investir nos penteados Como vocês podem ver Tem opções bem rápidas e fáceis E que já muda completamente o look Vamos pro vestido agora? Que tal colocar a jaqueta jeans Com o vestido Mais o coturno preto E uma bandana na cabeça Com o coque Fica muito fofo, né? Dá pra ir tranquilo pra balada assim E se você fizer do vestido uma blusa? Vocês podem usar fita dupla face por dentro Ou prender na calça Como eu fiz nesse exemplo Olha só Um look bem diferente Usando ao invés do vestido Uma blusa Olha só O mesmo eu fiz com a outra calça E com a jaqueta amarrada na cintura É uma forma também de disfarçar A voltinha que a gente dá no vestido Pra fingir que ele é uma blusa, né? E tá aí mais um look diferente Dessa vez com All Star Você também pode usar apenas o vestido Mas daí eu coloquei o coturno E o lencinho no pescoço Pra vocês verem que fofo que fica E se você prefere uma versão mais confortável Tá pra colocar o All Star nos pés A jaqueta jeans amarrada na cintura E o lencinho com o cabelo solto Ou você pode ser mais basiquinha Também colocando o All Star branco nos pés Usando somente o vestido Com o rabo de cavalo lá no alto E um óculos escuro E vai arrasar que eu tenho certeza E aí gente, gostaram das ideias do vídeo? Me contem tudo aqui embaixo Não esqueçam de clicar muito no gostei Porque se atingir 20 mil likes Eu vou trazer a versão 2 com novas ideias E com itens diferentes Combinado? Um beijo e eu te espero amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho